A adoção parece ser o tema do momento, basta a gente dar uma rápida olhada pelas principais novelas televisivas e a gente percebe que o assunto está em voga. Mas até que ponto e como é que a gente pode discutir melhor a questão dos medos e dos mitos que envolvem esse assunto? Por isso que o Rede de Olhares de hoje, no Dia Nacional da Adoção, resolveu fazer um programa sobre esse tema. E a partir de agora, você acompanha aqui na UCV. E aqui comigo, para a gente chamar o pessoal para a interatividade, para estar falando um pouco a respeito do que pensa sobre esse assunto, Isadora, boa noite. Tudo bom, Adri? Tudo. E aí, como é que o pessoal faz para participar? Então, quem está em casa, Adri, pode participar pelo telefone, 3218-2194. Quem estiver por casa na internet, sexta-feira de noite, em casa, quer participar do programa, manda um tweet para a gente, né, no arroba UCS TV. Também tem a fanpage da TV no Facebook, digita lá, facebook.com barra UCS TV. Hoje à tarde, enquanto eu estava fazendo um levantamento com o Cadastro Nacional de Adoção, eu descobri que tem cerca de 28 mil pessoas que estariam aptas a adotar no Brasil. E a gente tem em torno de 5 mil, um pouquinho mais que isso, de crianças para serem adotadas. Tem uma disparidade interessante aí nesse número. O que isso significa, na verdade? O que ocorre? Esse número de crianças a serem adotadas, com certeza, são crianças já com uma idade mais avançada. E o número expressivo de candidatos em função do perfil. Aqui em Caxias, hoje, nós estamos com em torno de 200 candidatos habilitados, aptos a adotarem, e 22 crianças, adolescentes, com a situação jurídica definida para ser colocado em adoção. Como é que é o trabalho do Instituto Filhos, Marta? No Instituto Filhos, nós desenvolvemos a capacitação dos pretendentes à adoção, através de uma parceria junto com o Fórum de Caxias. Também desenvolvemos palestras. Temos um grupo que é chamado Grupo de Fala Todas as Segundas-feiras, onde qualquer pessoa pode participar, seja um pretendente à adoção, seja pais adotivos. E também temos atendimentos individuais, todos os trabalhos são gratuitos, não existe custo algum, né? Mas isso está mudando, eu acho que já foi bem mais esse perfil, acho que as pessoas estão mudando, né? Tanto que a gente tem adoções tardias, eu acho que aqui mesmo a gente tem crianças especiais também. Eu acho que isso está mudando. E o Instituto Filhos faz esse trabalho de conscientização, mostra através das pessoas participando lá, com depoimento de pais adotivos, histórias lindas, maravilhosas e que deram certo. Nazara, conta um pouquinho da tua história e da história do Maurício, como é que foi essa união? Foi a história mais linda. Oi? Ele me disse que ele é muito bagunceiro. Ele é. Você é muito bagunceiro? Eu sou. Diga, sou. Sou. E aí, Nazara? Maurício, como Deus sempre me presenteou com... Pode botar mais pertinho. Coisas maravilhosas, né? Ele me deu o Maurício de presente, eu fui até a casa, o Abrigo Sol Nascente, e conheci ele. E aí... E foi um encantamento. Foi assim, foi uma gestação bem curta, com três meses, ele já estava comigo. Ah, que bacana. E o que que tu sente hoje, assim? Hoje ele está pertinho, essa questão de ser... A gente sempre fala, né? A questão biológica de ser mãe de barriga, mas tem uma mãe de coração, porque maternidade não depende, na verdade, de gravidez. É muito maior do que isso. Como é que tu vê isso? Nossa, é muito maior do que isso, né? Aqui, pertinho. É muito maior do que isso. Eu tinha essa pretensão de adotar crianças, e crianças mais velhas. Tardias, assim, tardias, como dizem, né? Sim. E nós nos conhecemos, eu falei com o Zé sobre isso, e ele concordou. E nós fomos... E a gestação foi curta também, né? Levamos um tempo até decidirmos, assim, colocar em prática aquele plano, né? Como a gente tem essas condições de pegar um filho mais velho e como é até assim, pequeno sentir medo de ter essa experiência de ser filhos, de ser pais de filhos que vieram um pouco depois. E o que eu sinto em relação a eles é como se eles sempre fossem filhos desde bebês. Só levou um tempo pra gente se encontrar. Eu tenho a... Pra mim, é bem essa a sensação. A gente vai acompanhar agora um material que foi feito pelo repórter Jefferson Ajeitos. Ele foi até uma casa de acolhimento que traz um pouco dessa história disso das crianças tardias também pra adoção. Vamos acompanhar. O maior sentimento que eles têm é por não ter um lar. Pra gente também é difícil, às vezes, lidar com isso, porque o que eles mais querem é estar numa casa com o pai, com a mãe. Nós sempre conversamos com a criança falando a verdade da situação jurídica delas. Se elas estão sendo preparadas, se o processo delas está se encaminhando pra uma destituição, a gente vai conversando com elas, na medida do entendimento delas, sobre isso. Cada criança reage de uma forma diferente também, né? Tem crianças que conseguem ter uma maturidade pra entender que a sua situação na família de origem já estava difícil e tem outras que não. Mas a gente tem o apoio da psicóloga, da assistente social, pra conseguir dar conta de tudo isso. Aqui eles recebem cuidados, né? O cuidado do tomar banho, o cuidado da refeição, da escovação de dente. O meu desafio maior é lidar com o sentimento deles, né? Lidar com o sentimento, com essa ânsia que eles têm, as angústias deles. As meninas gostam de brincar de boneca, de casinha. Elas, inclusive, elas reconstituem, né? Elas, quando vão brincar de casinha, elas formam como se tivesse uma casa, um pai, uma mãe. É claro que vínculos surgem, vínculos bem fortes, e isso é necessário pro desenvolvimento da criança, a manutenção dos vínculos. A gente fica com o coraçãozinho apertado, sim, quando as crianças vão embora, mas a gente sabe que elas estão indo pra um lugar melhor. Ou seja a família adotiva, ou seja a própria família. Uma casa de acolhimento não deve ser uma casa de permanência pra elas, de moradia. A gente tem aqui no estúdio também o João Batista. O João Batista tem uma história também bem interessante, né? É, ok. Nós tínhamos planos, eu e minha esposa, de ter mais filhos. Na verdade, a gente tem o Bernardo, que tem cinco anos, e temos a Bárbara, desculpa, seis anos, e tem a Bárbara, que tem 14 anos. E nós tínhamos ideia de ter a Natália, uma filha, desculpa, a Fabiola, uma filha adotiva. E neste meio tempo, a minha sogra, que é a mãe do Paulo, ela adoeceu e não pôde mais ficar com ele. E, em virtude disso, nós adotamos ele, ele foi morar conosco, já faz três anos que ele tá morando conosco. O convívio no começo foi meio conturbado, como toda família no começo é conturbada, mas agora ele tem as suas tarefas, ele tem os seus afazeres. Eles são como irmãos, os dois, brincam como irmãos, brigam como irmãos. E esse convívio tá sendo super bacana, porque além dele nos ensinar muito, ele aprendeu muito com nós também. Paulo, como é que é hoje tá morando lá na casa do João Batista e tem um outro irmão? Irmão. É bom? É um B. É? E tu se sente feliz? Feliz. É bom isso, né? Que bom. Obrigada. Obrigada. Que bacana. Como é que faz pra lidar com essa questão, por exemplo, bem que o João Batista tava colocando, de repente a família, o casal que vai adotar já tem filhos. Como é que faz pra introduzir essas crianças pra dentro do núcleo familiar? Sim. Essa é uma questão que a gente tem acompanhado bastante, né? E a gente pode pensar como qualquer família, com filhos biológicos também, como é que a gente faz pra chegada de um irmão, né? Como é que isso é falado, isso tem que ser trabalhado, a família... Uma espécie de preparação. De preparação, né? De que vai, enfim, essa família vai receber um novo integrante, né? Acho que a gente não tem que diferenciar muito da questão como se fosse um filho biológico que tá chegando. Me diz uma coisa, e essa questão, por exemplo, da criança ser mais velha, né? Como é que... Por que que as pessoas têm esse medo? É um medo? Posso dizer que seja um medo que as pessoas não querem crianças mais tardias? Na verdade, é também como a Paula colocou, né? A criança que se diz da adoção tardia, como qualquer criança, tem suas peculiaridades, suas questões. Como uma criança, um bebê, como uma criança, enfim, biológica, ela vai ter as questões como qualquer outro filho. Então, basta querer ter o desejo e se preparar, como a Paula diz, né? Querer, enfim, recebê-lo, que não vai haver grandes dificuldades. Tem como qualquer outra situação, né? As peculiaridades, enfim, do desenvolvimento, do momento que estão passando, como tem nas outras fases também de vida. Andréia, é do mundo da arte, tá aqui com o marido, com o filho, como é que foi esse processo pra estar com ele aqui? Pois é, foi uma gestação também, né? A gente, desde quando a gente namorava, a gente sempre pensou em adoção, né? Isso faz tempo já, né? A gente pensava em adotar um filho, né? E depois a gente casou, começou a trabalhar, quis ter casa, um trabalho bom, e aí a gente acabou esquecendo desse detalhe de ter filho. Aí, Andréia engravidou, infelizmente não foi adiante, né? E aí nós retomamos aquela velha ideia de... E entramos com o processo, foi uma coisa muito rápida até, pra nossa surpresa. A nossa expectativa é que fosse lento, né? Mas foi rápido. Ele tem nos ajudado bastante. Que bom! E quanto tempo demorou o processo da adoção dele? Oi? Quanto tempo demorou o processo da adoção? Quanto tempo demorou a gestação? É, nós entramos com o pedido e começamos a fazer as entrevistas, era em junho, mais ou menos, e final de setembro, aí a gente recebeu a ligação pra conhecê-lo. E aí começou a fazer uma aproximação, né? E deu medão assim de adotar com mais idade ou não? Não, a gente já era uma coisa certa, né? E aí, rapaz? Me conta, como é que tu tá? Tô bem. Tá bem? E aí, tá na escola? Tô. Tá de casa, pai, mãe? Que alegria que dá isso, hein? Sim. É, e o que que tu mais gosta de fazer? Ah, gosto de ficar vendo TV. É, e o que que tu acha daquela mãe lá que trabalha com boneco? É, legal às vezes, ela é bem louquinha. É? E tu já consegue mexer nos bonecos também? Mais ou menos. Mais ou menos? Daqui a pouco. E do pai, o que que você mais gosta do pai? É, ele me ensinou a laçar, andar de cavalo, jogar videogame, que eu não sabia. Ah, é? Que coisa boa. Vamos ver? Como é que vocês estão aí? Podemos chamar vocês? Sim, a gente vai fazer. A gente montou essa cena, a gente montou essa cena com bonecos pra este momento, tá? Então, a música se chama Nossa História. Na realidade, ela é uma música de um cantor católico chamado Dunga, que ele conta da história, que ele conheceu a esposa dele. Mas a gente fez uma adaptação pra o tema de hoje, tá bom? Então, vamos ver. Nossa História de Amor Quando me lembro, sinto aquele sabor Teus olhos encontrando os meus Todo eu querendo ser seu Dos meus sonhos você saiu Em minha vida você surgiu Foi Deus que assim eu quis Quando te vi Tudo parou Meu coração te encontrou Vamos saber se tem alguém que andou comentando, falando a respeito do nosso assunto? Sim, teve o Sandro aqui no Twitter dizendo que ele e a esposa estão tentando adotar uma menina acima De dois anos, mas que eles já estão há três anos na espera e tá demorando muito Então ele tá aí pedindo uma luz, né? Se tem alguém que pode falar, comentar alguma coisa pra dizer por que que demora tanto, né Adri? Aquilo que eu coloquei antes, né? Que o perfil é São crianças de recém-nascida São crianças até três, quatro anos de idade Só que também não temos crianças nessa faixa etária à disposição As casas estão lotadas, superlotadas, né? Com crianças, com grupo de irmãos E no primeiro momento, o que que a lei estabelece, né? Principalmente agora com a alteração que teve na nova lei de adoção É que a gente tem que buscar, de todas as formas possíveis, manter a criança ou o adolescente no meio familiar Contem um pouquinho a história de vocês Bom, ouvindo a história de todo mundo aqui Vocês são lá? Vocês são daqui de Caxias? Caxias, nós somos de Caxias Olhando as histórias de todos nós, pais, adotantes É tudo meio parecido, né? Por exemplo, eu, nossa primeira filha foi adotada Nós tínhamos cinco meses de casados Eu tinha 19 anos E ela, oito anos pra nove Só que naquela época, hoje ela tem 49 anos Só que naquela época, a gente adotava direto com a mãe, né? Sim Depois que fazia os papéis, depois que... Depois nós geramos a nossa segunda filha Nasceu a segunda filha Hoje ela tem 37 anos Daí os médicos diziam que eu não ia mais engravidar Apareceu um outro neném na nossa vida Então foi uma gestação de uma mamãe de 16 anos Ela estava com dois meses, né? Sim E daí foi o chamamento de uma gestação Fazendo enxoval, fazendo isso, esperando, né? E nasceu o menino Porque nós, quando éramos namoradas Nós sempre fizemos planos de três filhos e um de reserva E então daí veio, nasceu o menino Porque nós nunca escolhemos Os dois que nós temos, o casal que nós adotamos A gente não escolheu Sim Eu quero assim, eu quero assim, né? Foi o que nos apresentaram O que aquela criança precisava E depois, quando ele tinha dois meses Desse nosso terceiro filho Veio a reserva que está aqui Ah, é? Que foi a quarta É, porque eu acho que de tudo isso É o amor e o carinho que tem que dar a eles Eu acho que tem que fazer a diferença De biológico ou adotivo Tem que ser iguais mesmo, né? Conta um pouquinho da tua história, Anderson Bom, a minha história é um pouquinho complicada, né? Mas eu venho de uma família Onde a minha avó Teve também, adotou três filhos Que são meus tios avós hoje, né? Depois a minha mãe adotou meu irmão Que é o mais velho Eu tinha cerca de três anos E aí a minha mãe adotou um de sete anos E a gente esquece Sempre esquecemos que ele era adotado Sempre pensamos que ele era do C.I. da família, né? Era biológico, enfim E com o tempo eu acabei conhecendo uma outra pessoa Um rapaz E nós temos uma união estável há 14 anos E nós conhecemos, nós assistimos uma amiga de Alegrete Que nós somos da fronteira E adotamos uma criança Já desde a barriga da mãe A primeira adoção eu ganhei na porta Um nenê sem banho ainda Aí eu dei o primeiro banho da vida dele E estou com ele até hoje cuidando ainda Casado e filhos E cuidando de todos Dona Maria é mãe de 16 filhos Dois biológicos e 14 adotivos Faria tudo de novo Se eu tivesse dinheiro, muito dinheiro Eu seria mãe de 100 É muito bom, vai Tu vê uma mesa cheia de gente Tu tem de brigar Porque elas não podem brigar Mas eu posso, entende? É muito bom A cabeleireira já tem 15 netos E diz que a sinceridade é fundamental Na educação dos filhos Nunca falar uma mentira para a criança A pessoa que adotar um filho Tem que falar a verdade E por que ele saiu Onde ele está As minhas meninas sabem tudo Reconhece que há preconceitos No momento da adoção De crianças maiores Tem medo da educação Que essa criança começou a ter E aí que mora a tua qualidade De tu fazer essa criança Tu fazer ele voltar E começar como se fosse de pequeno Priscila tinha dois anos Quando foi adotada E fala com carinho Sobre a educação que recebeu da mãe Sempre foi boa, né? A mãe estava sempre em cima Mas tipo É que ela Ela sempre ensinou Mas mais assim No momento que vai acontecendo Ela vai te explicando melhor De forma certa, né? Foi sempre explicado Antes e na hora Porque sempre vai acontecer Uma coisinha errada, né? Não sei como Eu tenho uma mãe verdadeira Mas Essa é O único tipo de mãe Que eu conheço E pra mim é melhor O ponto principal Que De hoje em dia Que tem que ter Todo mundo deveria ter Tem crianças Que não tem educação Que é o que eu sempre digo Pra todo mundo Educação É uma coisa que eu sempre digo As pessoas têm Deus junto Porque se tu pensa O medo de adotar O medo de que seja a cor O medo que vá sair Um dia uma pessoa Que não preste É um pouco de falta De confiança Em si próprio Porque se eu pego Uma criança Pra criar Ele vai aprender O que eu vou ensinar Porque eu vou ensinar Com amor E exigência Tu tem o amor É teu filho Porque filho Adotivo Não adotivo É filho O nome É uma palavra Só filho Mas a pessoa Tem de existir Amor E confiança E poder passar Pra essa criança E aqui no estúdio A gente tem Vários cases Eu queria saber Um pouquinho mais Da história de vocês também Como é que foi Vocês tem filho biológico Tem filho adotivo Tem filhos Sim É Eu acho que ela Acabou de falar Ali É uma palavra só É filho Então nós temos Cinco filhos Três biológicos E dois adotivos Os três mais velhos São biológicos E os dois pequeninhos Adotivos Fizemos a adoção Antes A gente diz que Nós fomos pais e mães Antes dos filhos adotivos Do que Dos biológicos Porque é o desejo De ser mãe E de ser pai Que transforma alguém Em mãe e pai Meu nome é Mônica A nossa Na realidade A nossa opção Pela adoção Foi em função De eu também Ser filha adotiva Foi adotada bebê E nós adotamos Um casal O qual foi Devolvido De uma outra família E estamos com eles Há quatro anos E daí Hoje a gente tem Um nenê biológico Então o nosso caso É o contrário Tivemos primeira adoção E posteriormente Um bebê biológico Então hoje A gente é uma família Completa Muito feliz Minha casa é uma festa Muito bom Que maravilha Boa noite Meu nome é Cláudio O que eu vejo De tudo isso Assim que a gente Vem conversando É que A gente Nós Temos que estar preparado Para esse momento Assim Em todos os âmbitos Então psicologicamente Fisicamente Porque exige físico Câncer Em função de brincar De levar É a parte financeira A estrutura Como um todo A história de vocês Boa noite A gente é de Bento Gonçalves Meu nome é Andréia Rogério A gente tem dois filhos Adotivos O Pedro De sete anos Hoje Foi adotado Com dois anos E a história do Pedro É legal também Porque Eu me emociono Ele tem mais três irmãs E na época A gente pediu Uma criança De zero a dois anos O juiz Encontramos A criança O Pedro Só que ele tinha Três irmãs O juiz Não queria liberar Porque tinha Três irmãs Então assim A gente ficou Numa espera Porque Tinha que arrumar Famílias Para adotar as meninas Então em Bento Mesmo Conseguiram Mais uma família Então a gente Mantém um certo contato E a mais velha Foi adotada Também em Bento Mas houve uma Devolveram a ela Então ela já tinha Dez anos na época Então devolveram Então voltou Para o abrigo Mas graças a Deus Depois ela conseguiu Uma família E a Manu A gente anotou Recém-nascida também E é nossa vida A gente é muito feliz É família É amor Gente Eu queria agradecer Imensamente A vinda de todos vocês Infelizmente O programa está terminando Os depoimentos De todos Pessoal que ficou em casa Também nos acompanhando Isa tem alguma coisa Que ficou nos acompanhando Eu acho que sem dúvida Nenhuma A mensagem que fica É que a gente precisa Realmente romper barreiras Derrubar limites E filho nasce de coração Mesmo Barriga e sangue É outros 500 E a gente encerra Então com vocês Com mais uma apresentação Do Kiki Procó Obrigada pela vinda De vocês também A gente vai ficando por aqui Se encontra de novo Numa próxima Até A gente vai fazer Teatro de objetos Tá Que a gente usa os objetos Para fazer algo Relacionado àquilo Que a gente já conhece Uma vez Vejam vocês Um passarinho feio Que não sabia o que era Nem de onde veio Então vivia Vivia sonhar Em ser o que não era Voando Voando Com as asas Asas da quimera Sonhava ser uma gaivota Porque ela é linda E todo mundo nota Que naquela de pretensão Iria ser Um gavião E quando estava Feliz Feliz Ser a misteriosa Perdiz E vejam então Que vergonha Quando quis ser A sagrada cegonha Era uma vez Vedam vocês Um passarinho feio